CENÁIO FILMES O que que é isso mulher? Me mata de prazer Deixa o couro comer Me mostra aí seu poder Chega entra facinho Vou colocando a cabeça Entrou o corpo todinho Chega entra facinho Vou colocando a cabeça Entrou o corpo todinho O bagulho ficou doido Pegou fogo é pressão Que bumbum gigante é esse que dá tração O que que é isso mulher? Me mata de prazer Deixa o couro comer Me mostra aí seu poder Chega entra facinho Chega entra facinho Vou colocando a cabeça Entrou o corpo todinho Chega entra facinho Vou colocando a cabeça Entrou o corpo todinho Chega entra facinho Vou colocando a cabeça Entrou o corpo todinho Chega entra facinho Vou colocando a cabeça Entrou o corpo todinho E aí, Dani Bala, esse grave é de tremer o peito, putal A novinha tá brava, já tá baratinada Já tá toda molhada, afim de dar uma sentada O que é que é isso, mulher? Me mata de prazer Deixa o couro comer, me mostra aí seu poder E chega, entra facinho, chega, entra facinho Vou colocando a cabeça, entrou o corpo todinho E chega, entra facinho, chega, entra facinho Vou colocando a cabeça, entrou o corpo todinho O bagulho ficou doido, pegou fogo é pressão O que é que é isso, mulher? Me mata de prazer Deixa o couro comer, me mostra aí seu poder E chega, entra facinho, chega, entra facinho Vou colocando a cabeça, entrou o corpo todinho Chega, entra facinho, chega, entra facinho Vou colocando a cabeça, entrou o corpo todinho Chega, entra facinho, chega, entra facinho Vou colocando a cabeça, entrou o corpo todinho Chega, entra facinho, chega, entra facinho Vou colocando a cabeça, entrou o corpo todinho Ritmo novo Meninas, sentem o clima da saliência Não é o mesmo, Prezica Elas gostam é do estrago Apalicaz Pesadão Pesadão